Governo quer que linguagem neutra entre na pauta do Congresso, afinal, um assunto tão importante, não é fundamental nas discussões políticas do país. Aí diz a segunda linha da manchete, aliados, no entanto, dizem que o presidente Lula resiste à ideia e não quer se envolver nessa polêmica. Não agora, Filza, não agora. Meu Deus, calme. Eu vou ler um trechinho aqui da matéria da Veja. Por favor. A matéria da Veja começa assim. A matéria da Veja, tá? O governo vai dar munição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começa assim a matéria. O governo vai dar munição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma matéria que tá falando sobre idioma, reforma linguística, não sei o quê. Especialmente aqueles que se dedicam a defender pautas mais conservadoras. Ou seja, já é a Veja pedindo desculpas por estar fazendo uma matéria que supostamente denuncia a linguagem dele. Vocês não estão cansados desse equilibrismo aí, não? Vocês não estão achando chato esse negócio, não sei o quê, mas é o Bolsonaro, Bolsonaro, como eu falava, que as pessoas gostavam. É porque o Bolsonaro é uma referência pra você falar de uma palhaçada, que é... A linguagem neutra é uma palhaçada, né? Eles estão preocupados que vai dar munição pra oposição. Eles já começam dizendo o seguinte, olha, isso, meu Deus, isso vai dar munição. Não! Isso não é a preocupação central, né? A gente tá preocupado que a nossa língua portuguesa não seja avacalhada, né? Mas eles estão preocupados com a repercussão e a munição que vai ser dada pra oposição. É uma coisa política. É um rebolado. É um rebolado. Vocês estão num rebolado que eu tenho pena. Eu tenho pena. Então eu vou até ler de novo essa matéria que a Adri já leu, né? O governo quer linguagem neutra, quer que linguagem neutra entre na pauta do Congresso. Aí a matéria começa assim, eu vou ler de novo. O governo vai dar munição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente aqueles que se dedicam a defender pautas mais conservadoras. Isso é o início da matéria da Veja. Ai, que saudade da Veja, né? Dos tempos de José Roberto Guzzo. O Ministério da Cultura... Prosseguindo aqui, só esse comecinho da matéria. O Ministério da Cultura divulgou uma lista com 30 propostas que devem fazer parte do novo Plano Nacional de Cultura, uma lei que, se aprovada no Congresso, vai estabelecer as metas do setor pelos próximos 10 anos. A pasta é comandada pela ministra Margarete Menezes. Uma das propostas... Vou ler só mais um pedacinho. Uma das propostas, talvez a mais polêmica, é a criação de um programa que prevê que estudantes, educadores e gestores terão formação para o uso da linguagem neutra. O tema divide opiniões. As palavras todos e todas, por exemplo, seriam substituídas por todas. Menino e menina dariam lugar a menine. Os debates certamente serão acalorados. O que vocês acham aí dessa... Para começo, eu me sinto uma patete falando de assim. Mas tudo bem, tem um autor do roteiro... Estou pegando bem. É toda outra coisa que está sempre usando o Nivier, né? A gente tenta rir, mas não tem graça nenhuma. É decepcionante. A língua portuguesa é linda, está pronta. Cadê a preocupação em ensiná-la, bem ensinada nas escolas? Em garantir escolas, boas escolas e educação para todos. Emprego, que seja na área da cultura. Acesso também à boa cultura a todos. É realmente uma perda de tempo, eu diria, hein? É, pois é. Essa discussão. O Filsa roubou o trecho que eu ia ler, mas eu vou reler aqui. Uma das propostas, talvez a mais polêmica, é a criação de um programa que prevê que estudantes, educadores e gestores terão formação para uso de linguagem neutra. A pergunta é, quem é que vai bancar isso? Filsa deu cãibra aí? Somos nós. Hoje o futebol deu... Olha, o Filsa ficou de pé aqui, põe aí na beta, gotinha. Está rolando aqui uma cãibra ao vivo. Veja só a gente ver essa cena. É a cãibra no posterior da coxa, é futebol, né? Segunda vez com cãibra ao vivo. Mas podemos prosseguir no debate. Melhoras aí. Aquele dia do Pioto, que a gente estava entrevistando o Pioto, o Pioto achou até que estava acontecendo algum levante, mas era só um levante da cadeira para... Você está querendo sair da solidão e causar alguma coisa que ele surge? Estou querendo me aproximar de vocês, estou me sentindo muito só. Não precisa que a equipe, a emergência, venha, está tudo bem. Prossigam aí no debate que eu já sento na minha cadeira de volta. Tá, e vai continuar jogando futebol, né? Isso não vai te parar. Isso é saúde. Não tem erro. Esporte é bom. Mas como eu ia dizendo, é criação de um programa, né? Para ter uma formação para uso de linguagem neutra. Nossa. Quem é que vai bancar isso, Dri? Somos nós, né? Então, quer dizer que todo mundo vai ter que reaprender a linguagem neutra? A gente vai falar, como que vai ser o idioma do Brasil? Português e linguagem neutra? Que loucura é essa, gente? E quem não aderir, Nívia, Fioza? Pode acabar sofrendo consequências? Vai ter que alfabetizar todo mundo novamente? Receber uma multa, acabar com isso? Não me bota, não deixa a câmera passar. Então, vamos ser multados se a gente não aprender? Vamos ser reprovados? Será que vai ter um Enem da linguagem neutra? Será que é isso que vai acontecer? É uma dúvida que eu fico. Então, quer dizer, o Ministério da Cultura vem com essas patetices, querer implementar essas coisas patéticas, e a gente que já está formado, já estudou e tudo, fica olhando para isso impressionado. Todo mundo vai ter que passar cursinho de reciclagem, eu acho. Da língua portuguesa, né, Dri? E o Ministério vai passar a chamar Ministério da Cultura? Cultura e Fioza, quando você vê essa possibilidade, acho que pode acontecer mesmo. Está tudo, posso ficar ali, porque eu estou meio na ponta da cadeira. Na fechadinha igual. Isso tudo, assim, daqui a um tempo, se o mundo não acabar, e a gente acha que não vai acabar, isso tudo vai ser visto como um momento muito triste da civilização. Um momento em que a demagogia chegou a um ponto ridículo, absolutamente infantil, e que a pretexto de defender pessoas, minorias, se fez essa palhaçada. A linguagem neutra não defende ninguém. Não defende ninguém. Eu não conheço ninguém que tenha, por exemplo, fora da identidade binária, digamos, gays, trans, que se sinta representado por isso, a não ser que esteja surfando também. Porque isso dá oportunidade. Se a gente for para um mundo todo feito de mercado demagógico, aí realmente os medíocres, os covardes, os picaretas e tal, eles serão os imperadores do mundo. Mas dentro da honestidade, do bom caráter, do bom senso, não existe quem se sinta representado por essa torção ridícula de vocábulos. E aí eu vou estender o meu comentário àqueles que fazem leis contra isso. É outra forma de ignorância. E o pessoal fica às vezes meio chateado. Não, não, espera aí. Critica a esquerda. Não, não critica. Eu nem sei o que é a esquerda. Esse saco de gatos que reúne do estédile do MST que vai no Papa ao banqueiro, ao dono de plataforma, cada vez que você se chama o Mark Zuckerberg de esquerdista, ele ganha um milhão de dólares no capitalismo, porque ele vende esse verniz. E aí vem o pessoal do outro lado, que eu vejo, pode até ser de boa fé, mas que eu vejo no oportunismo também. Vou fazer uma lei contra a linguagem neutra. Que lei contra a linguagem neutra? Como é que você proíbe uma coisa que não existe e não pode existir? Ah, você vai fazer um novo idioma? Então você tem que fazer uma reforma do idioma. Você tem que dizer que o idioma não é mais aquele usado. Agora, essa gambiarra linguística, ridícula, todes, amigues, vocês acham que isso honra alguém? Você acha que as pessoas que eventualmente já sofreram por não estarem dentro da identidade binária, você acha que você está homenageando? Você está ridicularizando, você está caricaturando. Então, evidentemente que isso é uma conversa fiada, uma conversa fiade, e que a gente só pode falar nesse tom. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.